Bom gente, o governo quer a todo custo convencer você, motorista de aplicativo, que essa PL12 2024 é muito bom e o ministro do trabalho garante que você, motorista, vai ganhar mais do que você ganha hoje. Isso não é verdade, porque eles não falam tudo sobre a PL12 2024. E nesse vídeo eu quero esclarecer muita coisa sobre isso, para que você, motorista, possa repassar essa informação para os motoristas que não estão informados. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, eu vou falar algumas verdades aqui, para não falar que é ao contrário de verdade, que você já sabe o que é. Porque você sabe que, dependendo do que eu falar nesse vídeo, o próprio governo vai lá e tira o vídeo do ar. E isso pode acontecer. Então, assiste o vídeo e repassa essa informação que é muito importante. Inclusive você, motorista, que sempre está acompanhando aí essa PL, as nossas manifestações, a nossa luta por melhorias, a nossa luta para que essa PL seja substituída por uma PL melhor, para que essa medida de urgência não seja aprovada, porque essa PL não tem nada de bom. Então, você já sabe disso que eu vou falar, mas eu vou evidenciar algumas coisas para você, motorista, ajudar a repassar essa informação, beleza? Então, já começa deixando aquele like, porque dá uma força, porque ajuda bastante. E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Bom gente, a primeira coisa é vocês ficarem atentos nas agendas. Dia 9, inclusive, esse dia que eu estou gravando o vídeo, vai ter uma audiência pública, onde praticamente o governo, o sindicato e o aplicativo vão se reunir numa audiência pública. E parece que praticamente todos que estarão lá serão a favor dessa PL. Então, é muito importante você acessar o Rede Câmera e assistir. O horário vai ser 16 horas. É muito importante você ir lá e comentar que você é contra essa PL 12 barra 2024, beleza? Então, gente, temos que ficar muito, mas muito atento com o que está acontecendo. Ultimamente, o ministro do trabalho está indo em várias redes, TV aberta, em várias mídias, para divulgar que essa PL é muito boa, que você motorista vai ganhar muito mais. Inclusive, ele fez uma conta ali que até hoje não consegui entender aonde que está o ganho maior do que o motorista ganha hoje. Para começar, gente, só falando dos ganhos, você deve ter visto isso em alguma TV, algum jornal, que ele sempre está fazendo esse discurso. Abre aspas. Eu garanto que com essa PL você vai ganhar mais do que você ganha hoje. Fecha aspas. Foi isso que o ministro do trabalho falou em várias redes, em várias mídias. Então, como muitos, quando eu falo muitos, é muitos mesmo. Muitos motoristas não acompanham os nossos canais de YouTube, os influenciadores que realmente estão engajados para divulgar e trazer a informação verídica sobre essa PL. Não existe um motorista bem informado que é a favor da PL. Só é a favor da PL o governo, o aplicativo, o sindicato. Todos eles vão ganhar em cima do motorista e em cima do passageiro. Eu, para quem conhece o meu canal desde o início, eu sou uma pessoa que nunca ataquei, falei mal, desci o nível em xingamentos. Porém, já fiz alguns vídeos ou vários vídeos falando sobre a PL e o quanto ela é ruim. Por quê? Porque nós temos que mostrar para o motorista que não está entendendo nada o quanto isso é ruim. Então, só finalizando a questão do valor que o ministro do trabalho falou, que é 5.600 e alguma coisa, vocês devem ter visto. Ele falou que se o motorista, olha pessoal, ele falou assim, que se o motorista trabalhar 8 horas por dia, 8 horas, 5 dias por semana, o motorista vai ganhar 5.000 e alguma coisa. Não lembro, era 5.469, alguma coisa assim. Vamos lá, tudo bem, você vai ganhar 5.469. Beleza, você fazer R$32,09 por hora, vezes 8, é 8 horas por dia, vezes 5 dias por semana, que vai dar 20 dias por mês, 20, 21, 22 dias. Vamos lá, vai dar esse valor aí mais ou menos que ele falou. Agora, até nessa fala ele está errado, ele está equivocado. Quando que o motorista vai ganhar 5.000? Vou colocar aqui 6.000 para ajudar o ministro aí, 6.000 reais. Quando que o motorista ganhando 6.000 reais? Vamos ajudar aqui até, vou até arredondar para cima, tá? 6.000 reais. Ele falou que o motorista vai ganhar mais do que ele ganha hoje. Hoje o motorista, pelo menos quem trabalha em São Paulo e várias cidades, se ele trabalhar só 8 horas bem trabalhado, ele ganha mais do que isso. Entende? Ele ganha mais do que isso. Então, até no valor que ele falou, ele está equivocado. Por quê? Imagina, 8 horas por dia. Ele falou 8 horas por dia, certo? Agora, se você pegar, eu fiz um vídeo, se eu achar eu vou colocar aqui o vídeo no card. Eu fiz um vídeo trabalhando 14 horas, 14 horas ou 15 horas, um negócio assim, quase metade. Não foi hora trabalhada. O que o ministro do trabalho não falou, que horas trabalhadas é somente as horas que você está em corridas. Ou seja, a partir do momento que você aceita a corrida e quando você finaliza a corrida. Esse é o tempo que é cronometrado. Se você está deslocando, se você está online parado esperando, se você está fazendo qualquer outra coisa, mesmo que o aplicativo esteja online, não conta. Então, basicamente, para você fazer 8 horas trabalhadas, no mínimo você tem que ficar aí 12 horas. Dependendo da época do ano, dependendo do dia da semana. Por quê? Porque muito do tempo, ou você vai estar parado esperando corrida, você vai estar em deslocamento, gastando seu combustível, você vai parar também para almoçar, tomar um cafezinho, ir para o banheiro, enfim. Então, você fica muitas horas que você não está em corridas, certo? Para você trabalhar 8 horas, você vai ficar muito mais horas, pode ter certeza disso. E isso ele não falou. Outro detalhe, os custos. Ele falou de custo. Se ganhar aquele valor de 5.400 e pouco que ele falou, provavelmente metade é custo. Porque a prestação do motorista, a prestação de um veículo, se for um veículo do Uber X, vai pagar em torno de 1.500. Se for um carro Uber Comfort, vai pagar perto de 2.000. Se for um carro do Black, vai pagar 2.500 de prestação. Mais o combustível, que ele provavelmente vai gastar uns 2.000, no mínimo. Só aí de prestação e combustível, já deu um custo aí de 4.500 reais. Se ele pagar 2.500 de prestação, mais 2.000 de combustível. Se for o Black, vai dar 4.500 reais. Se for o X, 1.500 mais 2.000, vai dar 3.500 reais. Ou seja, ele vai ter um custo aí, praticamente, como se diz, não é fixo porque varia um pouco. Mas ele vai ter esse custo todos os meses, vai sobrar quanto para ele? 1.000 reais? Não vai sobrar nem um salário mínimo, que eles falaram que é a base mínima de cálculo. Ou seja, dependendo da situação, o motorista não vai faturar nem o mínimo, que vai garantir o salário mínimo para ele ter direito do INSS. Pode acontecer do motorista nem ter direito ao INSS quando acontecer alguma coisa com ele. Pode acontecer isso. Vocês pararam para pensar isso? Imagina se acontecer isso? Então, o ganho, por hora, ele é para lá de ruim. Ele é ridículo. Agora, pensa comigo. O sindicato que está lá, que falou assim, que estava pedindo 70 reais online. Não era nem hora trabalhada, era online. Como é que eles aceitam 32,09 por hora trabalhada? Como que um sindicato que diz que representa pediu 70, que também era um absurdo, agora aceita por 32 e não brigou e não falou nada? Eles mesmos já se sentiram traídos, né? Porque parece que eles combinaram uma coisa e na hora o representante de todos os sindicatos, vamos dizer assim, no dia lá que teve aquela selfie famosa, né? O aplicativo, o governo e a Uber, né? O próprio sindicato se sentiram traídos porque eles combinaram uma coisa e lá na frente eles acertaram outra coisa com o governo. Então, como confiar no sindicato assim? Desculpa, pode ter alguém lá interessado em realmente trazer benefício para o motorista? Sim, acredito que deve ter sim. Mas, no geral, não podemos confiar no sindicato, infelizmente. Certo? Essa é a minha opinião. Não podemos confiar no governo porque ela não está trazendo nada que é bom para o motorista. Apenas mais taxas para nós pagarmos. Certo? Essa é a minha opinião. Não esquece das datas dia 9 agora, hoje, que eu estou gravando esse vídeo. E no dia 17, que é a data definitiva. Temos que estar lá, encher a Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então, solicitamos aí, principalmente aos motoristas de Brasília, que possam encher a Câmara dos Deputados e fazer pressão. Outra coisa, quem não puder ir, vamos aí entrar online na TV Câmara. E também, encher de comentários, dizendo que nós não queremos essa PLP. Beleza? Esse é o recado. Se for preciso, vou fazer quantos vídeos forem necessários para falar o quanto essa PLP não traz nenhum benefício, o quanto ela é ruim. Para reclamar? Não. Para fazer com que essa informação chegue a todos os motoristas. Para que, realmente, eles acordem, ajudem a eles mesmos, fazendo protesto. Indo aos protestos, indo às manifestações, participando da audiência que vai ter. Esses dois eventos do dia 9 agora e do dia 17. Não pode perder de nenhuma forma. Porque ali vai estar o futuro do nosso trabalho com o aplicativo. Beleza? Esse é o recado de hoje. Não esquece de deixar o seu like, porque ajuda bastante com que o YouTube vai recomendar esse conteúdo para mais pessoas. E, claro, se puder também, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo. E deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que cheguem em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos. E até o próximo vídeo.